É, meus amigos, como nós comentamos aí nos últimos vídeos de gameplay do Street Fighter 6 que trouxemos, das Developers Matches, né? Eles finalmente revelaram pra nós um gameplay da nossa querida Kemi, que foi uma das últimas personagens reveladas aí, junto com o Zang F, a nossa querida Lily, e também com a Manon, que foi revelada ali junto com o JP, Marissa, DJ, lá no The Game Awards, e nós vamos conferir esse gameplay aqui, dar uma olhada como é que tá a jogabilidade dos personagens, comentar em cima também, fazer aquele react que vocês estão acostumados aí, e depois comentar um pouquinho ali acerca das habilidades de cada uma delas. Saudações, Delício Caio Nobre, e bora lá pra mais um videozinho de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, tá chegando, hein, meus amigos? Se você tá curtindo ver essa cobertura do game aqui com a gente, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse aí o nosso site, caminholô.net, poder ficar podendo dar críticas de filmes, análises de jogos e também as notícias sobre o mundo dos jogos de um modo geral, e também, se você puder, considere se tornar um membro aqui do canal pra poder ter acesso às recompensas exclusivas, como seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos, sorteios exclusivos para membros, e também participar do nosso grupo do WhatsApp lá pra gente poder trocar uma ideia todos os dias. Se você não puder, você já sabe, né? Assiste o vídeo até o final aí e deixa um comentário aí sobre a luta que nós vamos ver de Kemi e Manon, que já ajuda demais, beleza, minha gente? Então, vamos lá, galera, deixa eu trocar a minha tela aqui, que já está devidamente preparada, né, com essa luta aqui, que tem por volta de 3 minutinhos pra gente poder conferir, deixa eu dar um grauzinho aqui no volume, e aí a gente vai dando aquela observada nas habilidades aqui das garotas, e depois a gente comenta um pouquinho acerca do que a gente viu, beleza, pessoal? Simbora! Começando a operação. Ó, estamos no cenário da Kemi, agora a gente vai ver um gameplay puro das duas pessoas, mano, que bica, hein? Ó, começou ali com o Parry sendo agarrada pela Kemi, nossa, esse Drive Rush da Kemi foi rápido, hein? O avanço dela, no caso. Ó, a Kemi tem golpes que pegam uma boa distância também ali no neutro, só trabalhando ali nos futs com golpezinhos baixos, olha só essa conversão da Manon, isso foi um anti-aéreo, né? Drive Rush ali agora pegando a Kemi, ele é calças curtas, conseguiu sair do canto, olha esse dive kick pra baixo ali, amplificado da Kemi, né, mano? Ó, os agarrões da Manon, ela enchendo aqueles braguetinhos ali em cima lá, que a gente não sabe o nome direito, ó. São dois bonequinhos, um dando agarrão no outro. Nossa, que conversão linda, hein? Mano, essa Kemi vai dar trabalho. Olha a velocidade dessa personagem, como ela se aproxima rapidamente e tudo, só que a Manon também é uma garota perigosa. Hum, bela conversão, hein? Foi o quê? Superarte nível 1 aqui? Deixa eu ver, eu não reparei nas barras. É, Superarte nível 1, olha lá, ó. Vamos ver, tentou agarrar. Drive Rush ali, tentou agarrar novamente, tomou um Superarte no meio da cara. Superarte nível 1, rapaz. Nossa, a Kemi tá muito da hora o gameplay. Senhor. Vai ser uma personagem que vai dar trabalho. E eu tô curtindo, porque é uma das que eu vou querer jogar. Ó, essa bica da Kemi ali controla um bom espaço, ó. Antiaéreo da Manon, muito da hora, seguido de agarrão. Trabalhando ali no Drive Rush, tentou agarrar mais uma vez, a distância não tava muito boa. Deu aquela enganada ali, rapaz, ó, na conversão da Kemi ali, mas foi muito bem defendido pela Manon, que vai fazendo o seu avanço ali, tentou cavar um agarrão. Pulo neutro muito bom ali da Kemi, com excelente conversão, vai colocando a Manon no canto. Utilizando os golpes fracos ali, poder tentar roubar o turno. Manon deu um girinho ali, que deve ser uma espécie de counter. Olha esse combo que legal, mano. Nossa, olha o tanto que arrancou, cara, esse agarrão. Nossa, que excelente conversão ali agora com o Drive Rush a Kemi. E essa chegadinha pra trás ali, foi um dash? Provavelmente foi um dash. Que legal. Mano, o tamanho do pé da Manon, meus amigos. Que que é isso, rapaz? Realmente esse pé dela é uma arma, como disse o Alanius no vídeo nosso. Super arte nível 3. Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui, galera, rapidão. É nível 3 mesmo. Porque pela animação, né, pela cinemática que teve ali o especial, Realmente é um nível 3. Ah, vai dando uma dançadinha com a Kemi até jogar ela no chão. Nossa, olha o tanto que arrancou de HP, irmão. Pulo neutro ali, imaginando que ela fosse avançar com o agarrão. Trabalhando ali agora, excelente agarrão, achando que ia bater. Nossa senhora, tancou tudo no parry, meu irmão. Olha que conversão linda da Kemi, velho. Consegui um excelente agarrão. Avança mais uma vez ali com o Drive Rush. Colocando a mano no cantão ali, meu fio. Que troca foi essa? Esse super arte nível 3 da Kemi, hein. Uh, minha cara! Nossa! Mas peraí, deixa eu ver um negócio aqui, galera. Vocês viram a troca que foi feita ali no cantão? Nossa, olha esse combo da Kemi, velho. Ela dá esse especial dela, esse golpe especial, que é o girinho, que ela vai pra cima do oponente. Ela dá uma enganada, porque eu acho que ela pode agarrar ali também, né? Ela faz um outro tipo de golpe e olha só como é que ela finaliza com esse Drive Kick ali, velho. Que louco. Ó, eles vão fazer uma espécie de troca no canto ali agora. Manon e a Kemi, ó. Ah, eu acho que... Ué, mas... Engraçado, foi a Kemi que trocou de lado? Olha, vocês viram como é que trocou? Bom, de qualquer forma, a Kemi mandou ali o seu super arte nível 3 lindíssimo. Olha a bica na cara, irmão. Nossa senhora. Conseguiu o excelente agarrão, a Manon achou que a Kemi ia bater e o cara que tá jogando de Kemi aproveitou essa oportunidade aí, mano. Caras, muito foda o gameplay das duas personagens. Gostei pra caramba do gameplay da Kemi, que é bem mais rápido, né? O estilo de personagem que eu gosto de jogar é a Kemi, Ken e tudo mais. Personagens que não são tão pesados assim, embora eles não sejam tão fortes também como os personagens mais lentos. Mas a Manon também, cara, ela tem um estilo de gameplay bem legal, porque assim, pela estatura dela, pelo porte físico da personagem, da boneca, né? Ela tem alguns golpes que pegam uma boa distância, isso sem falar os agarrões. Cê viram só? Esse agarrão que ela deu aqui agora, a quantidade de HP que foi retirada ali da nossa querida Kemi. Ó, e vamos ver se ela vai utilizar um daqueles breguetinhos ali em cima, ó. Não usou, ó. É um golpe especial dela mesmo, deve ser um Command Grab que ela utilizou pra poder arrancar tanto de vida assim, velho. Ó, a Kemi dando aquela chegada pra trás, eu acho que foi um dash mesmo que ela fez. Mas eu acho que esse golpe da Manon aqui foi um overhead, não foi o que ela fez? Esse finalzinho aqui agora, deixa eu ver. Acho que a Kemi tava abaixada quando ela fez aquele golpe ali. Ela tem excelentes antiaéreos também, a Manon. Ó, vai dar aquele pulinho, ó, realmente, foi um overhead. Acho que a Kemi tava abaixada ali, não deu tempo dela levantar e foi bem rápido o golpe. A estatura da Manon, velho. Caramba, a menina é muito comprida. Até por isso que os golpes dela pegam uma distância boa. Ó, a Kemi, ela tem alguns chutes bons, assim, também pra poder pra controle de distância. Esse Super Art nível 3, a gente não tinha visto ele, né, pessoal? Eu não lembro. Ou ele tava naquele trailer da Manon. Acho que ele não tava completo, né, agora a gente acabou vendo, assim. Não lembro, cara, realmente não lembro. Memória de véia é foda. Aí, ó, continuando aí a partida, ó, excelente Drive Parry agora. Essa conversão da Kemi, velho, eu achei sensacional. Sério mesmo. Nossa, as duas personagens estão muito incríveis. É como a gente tem comentado, velho, não tem um personagem que não tá legal, assim. Eles trabalharam muito bem em cada um deles. Finalizando aí com esse Super Art nível 3 incrível, velho. Maravilhoso, nossa querida Kemi. Não é o Critical Art, né, porque tem que tá acabando o HP pra ser o Critical Art ali. E a gente vê o restinho da animação que a gente acabou até vendo no trailer da Kemi, né. Excepcional ali o gameplay das duas personagens, galera. Agora só nos resta esperar aí por mais gameplays de outros até o lançamento, né. Porque eu acredito que eles já fizeram um Developer Match de quase todo mundo. De praticamente todo mundo, na verdade. Não lembro se deixaram algum de fora. Mas já mostraram pra gente aí de Zangief, já mostraram pra gente da Lily também, que foi um dos últimos que a gente viu. E agora da Kemi também, junto com a Manon. Agora vamos ver que tipo de conteúdo eles ainda vão trazer pra gente. Se eles vão fazer algum evento de Street Fighter, se eles vão anunciar alguma outra Beta pra gente poder desfrutar ali até o lançamento do jogo, né. No dia 2 de junho. Tá cada vez mais próximo aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo agora nos comentários. O que vocês acharam do gameplay de Manon e de Kemi? Principalmente a Kemi, né. Que é a personagem mais recente que foi anunciada aí. Eu vou adorar os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueça de deixar aquele like zão maroto. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Tchau, tchau, tchau.